No TVA Esportes você vai ver como o boxe pode ser utilizado até como terapia para prevenir o avanço do Parkinson. No estúdio uma entrevista sobre beach tennis, um dos esportes que mais cresce no estado. Nadando pelos cartões postais do Rio Grande do Sul, o projeto mistura atividade esportiva e consciência ecológica. E mais tiro com arco, os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVA Esportes está começando. Olá, boa noite. Estamos no ar para todo o Rio Grande do Sul aqui pela TVE, direto do Morro Santa Tereza, Porto Alegre. E a gente abre o programa desta noite com os destaques esportivos da semana. Dupla do Veleiros do Sul é campeã sul-americana da classe 470 em competição disputada em Mar del Plata, na Argentina. Jason Mendes e Gustavo Tizen lideraram o campeonato desde o início e com o título garantiram presença na equipe brasileira, que vai participar do Mundial de Mallorca na Espanha entre os dias 13 e 21 de março. Pódio também para atletas da Sojipa, integrados na seleção brasileira de judô, que conquistaram duas medalhas de ouro e uma de prata em competições na Europa no último fim de semana. No aberto de Bratislava, na Eslováquia, Kathleen Quadros superou na final a japonesa Momo Tatsukawa e levou o ouro na categoria até 63 quilos. E Maria Portela ficou com o bronze na disputa até 70 quilos. No total, as brasileiras obtiveram três ouros e duas pratas. Já a equipe masculina competiu no aberto de Oberwart, na Áustria. As únicas medalhas vieram na categoria meio pesado. O judoca Sojipano Leonardo Gonçalves conquistou o ouro na disputa até 100 quilos ao vencer o compatriota Rafael Busaccarini. Ciclismo de estrada. Mauro Nascimento venceu a sexta etapa da 16ª Copa União de Ciclismo e 4ª Volta Ciclística de Osório. Líder da competição, o atleta da equipe Arte Altura Adventure Bike Shop percorreu 108 quilômetros do percurso entre a Vila Olímpica Local e a Estrada do Palmital em 3 horas e 4 minutos. A prova reuniu 150 ciclistas de 24 categorias. Campeonato Gaúcho de Downhill. Michael Zotes, da equipe Queda Livre DH, foi o vencedor na categoria Elite da segunda etapa da competição, realizada sábado e domingo passado em Nova Prata. A prova, válida para o ranking brasileiro da modalidade, reuniu pilotos de diversas categorias. No feminino, vitória para Laís Rezadori, da Bike e Companhia. A próxima etapa acontece nos dias 21 e 22 de março, em São Vendelino. A dupla Rodrigo Grilli e Thiago Tavares foi campeã na categoria Pro do Atlântida Open de Beach Tênis, realizado este final de semana. A quinta edição deste, que é o maior torneio do litoral na modalidade, foi a primeira chancelada pela Confederação Brasileira e a Federação Internacional de Tênis, a ITF. O Atlântida Open reuniu centenas de atletas profissionais e amadores entre as 33 quadras instaladas na beira da praia. E nós vamos continuar falando de Beach Tênis, porque no último final de semana deste mês, fevereiro, tem tênis de praia nas areias cristalinas de Rosário do Sul. É a primeira edição do Fronteirão do Beach Tênis, que passa a ser uma das etapas do Circuito Estadual da modalidade. As quadras serão instaladas às margens do Rio Santa Maria, na praia de Areias Brancas. A meta é integrar o Fronteirão ao calendário tenístico gaúcho, além, claro, de promover a integração de atletas brasileiros, argentinos e uruguais que convivem na tríplice fronteira. E quem deve garantir presença em Rosário do Sul? O nosso convidado aqui no estúdio, César Aújo, jogador de Beach Tênis, também um dos primeiros, e que é dirigente e que também incentiva muito essa modalidade para crescer aqui no Estado. Boa noite, seja bem-vindo, César, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, César, Beach Tênis, a gente teve algumas imagens ali nos destaques. Fala um pouco da história do Beach Tênis, quando ele surgiu, como é que ele chegou aqui no Estado. É, o Beach Tênis surgiu na Itália, já faz bastante tempo, mas veio para o Brasil por meio de um italiano que começou a residir no Rio de Janeiro. E a partir dali, por volta de 2011, o Aurélio Melo com seu irmão, Alexandre, trouxe o esporte aqui para o Rio Grande do Sul. Ele começou pequeno, mas começou a ter muitos adeptos em função de ser um esporte muito democrático, onde você joga toda a família, um esporte de menor complexidade para poder praticar, diferente de outros esportes, como o tênis, por exemplo, que tem que ter uma técnica mais apurada, ou um vôlei que tem que ter mais força. Então, por ser assim mais fácil, ele começou a se difundir com mais velocidade. A partir do momento que a federação começou, a federação de tênis, começou a encampar também o Beach Tênis, eles começaram a organizar toda a sistemática de torneios e começou a regulamentar o esporte aqui no Estado e também começou a ter um campeonato que eu acho que tem difundido muito em todo o Brasil, o Beach Tênis, que é a Copa das Federações, onde em cada estado manda representantes em todas as categorias, da profissional às amadoras, e eles competem entre si para saber qual o estado que tem a melhor equipe. São por volta de 36 atletas por cada estado. No último evento já tivemos mais de 15 estados competindo e o Rio Grande do Sul é o maior ganhador desse tipo de campeonato, do campeonato nacional. Pois bem, então o Rio Grande do Sul é muito forte? Sim. É muito forte. Existe uma razão? Inicialmente eu atribuo a nossa tradição que já tem no tênis e no paddle, o que num primeiro momento ocasionou que as pessoas tivessem mais facilidade de se adaptar ao Beach Tênis. Obviamente com o crescimento do Beach Tênis, hoje eu estou vendo atletas que surgiram direto no Beach Tênis. Isso vai transformar eles, obviamente, em melhores atletas ainda, mas em relação aos outros estados nós tivemos esse ganho, que é a prática de um esporte de raquete, que se adaptou com facilidade ao Beach Tênis. Em números, quantas pessoas, quantos atletas já estão cadastrados? Mais ou menos cadastrados, cadastrados, porque obviamente existe muito mais. Exatamente, na federação, que estão nos torneios 750. Existem outros atletas que também vão ao torneio e praticam o esporte que não estão federados. Pois é, a gente está vendo algumas imagens agora ali. Só falar um pouquinho das regras do Beach Tênis, o que ele é similar ao tênis, o que ele diferencia? O tênis... Ou até vôlei de praia, de certa maneira. O tênis, o que ele trouxe foi a contagem, com uma única diferença. Quando chega a 40, 40, aí acaba o game no próximo ponto, enquanto que no tênis teria vantagem. Outra questão diferente é que tu tem o saque, um saque só. Se tu errar o saque é ponto. No tênis tu tem dois saques. As dimensões da quadra, elas são 8 por 16, e a altura da rede é 1,70m. Também muda a bola? A bola muda, ela fica uma bola mais murcha que a de tênis, porque é um esporte muito rápido. Se fosse com a bola de tênis, além de poder machucar, porque tu poderia tomar uma bolada, o jogo ficaria muito rápido e não teria troca de bola. E o legal é ter essa troca de bola, é ter o desafio, é correr, é ter o exercício. Uma coisa interessante é que muitas mulheres estão praticando o Beach Tênis. Pela facilidade, pelo exercício, pelo sol, pelo clima. Se tu olhar um campeonato de Beach Tênis, não é que nem o de tênis. Tem música, sabe? Tem gritaria. É diferente. Muito similar até ao vôlei de praia. Muito similar. Nesse sentido, muito similar ao vôlei de praia. Bom, o fronteirão, que acontece agora no último final de semana de fevereiro, mas pega também um pouquinho de março ali, em Rosário do Sul. É um evento, é um belíssimo evento, né? E se reúne atletas de três países. Exatamente. Primeiro, a interiorização do Beach Tênis é importante. Já existe hoje, em Santa Cruz, muito forte. Tem em Caxias, tem em Santa Maria, tem em Passo Fundo. Mas, levar para a fronteira, nós podemos trazer o pessoal do Mercosul, trazer os uruguaios, trazer os argentinos, que também têm tradição no Pado e também têm tradição no Beach Tênis. Então, é uma ótima oportunidade de trazê-los para o nosso país e, quem sabe, depois trazer para torneios maiores, que nem esse de Atlântida, outros torneios aqui em Porto Alegre com premiação e dinheiro, para que enriquece mais ainda o esporte e torne os atletas melhores. Até em relação ao torneio de Atlântida, a dupla que foi vice-campeã são dois gaúchos. Maravilha. César Araújo, obrigado pela tua presença. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, prazer. Agora, a gente fala de boxe, um esporte que consiste em trocas de socos entre dois oponentes, a maioria das vezes, na cabeça. Especialistas apontam que golpes repetidos em determinadas regiões cerebrais são fatores responsáveis pela incidência de mal de Parkinson, especialmente em pugilistas. Um dos casos mais notórios é o do ex-campeão mundial, Muhammad Ali. Pois um projeto pioneiro, desenvolvido em Porto Alegre, indica o próprio boxe como ferramenta para o tratamento da doença. Olha aí o seu Adair, aos 78 anos, mostrando o quanto evoluiu com o boxe. Há sete anos, ele foi diagnosticado com doença de Parkinson e, desde então, tem priorizado a qualidade de vida. É mais um exercício, e todo exercício é importante para o Parkinson. Então, eu caminho, todo dia de manhã, eu caminho meia hora. E mais o boxe, quer dizer, aqui, e a fisioterapia. Esse é o primeiro projeto do país que promove a boxe-terapia para pessoas com Parkinson. Ele foi criado no ano passado, quando o grupo já oferecia aulas para a terceira idade. O trabalho da equipe Gladiadores do Ringue é voluntário. Essa turma treina em um espaço na Anrigues, na capital, onde fica a sede da Associação Parkinson do Rio Grande do Sul. Ele é importante para todos, não só para tratamento de tal e tal doença, mas ele é importante para todos, para o idoso, para o pai. O que acontece? Ele te busca condicionamento físico, coordenação motora. A gente vai passando isso para frente. A nossa gurizada aqui do Parkinson, estão sentindo evolução, eu estou vendo evolução neles, e eles se puxam. Eles são uns guris de 82 anos, 78 anos, eles se puxam. Mais de 200 mil pessoas são diagnosticadas com Parkinson no país. Essa é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central. Entre os principais sintomas estão desequilíbrio corporal, tremor, rigidez nos membros e dificuldade para caminhar. O Parkinson é uma doença que não tem cura. É uma doença progressiva, neurológica, e que nós podemos, a única coisa que nós podemos fazer é retardar ele. E uma das formas é, quanto mais nós nos movimentarmos, quanto mais ativos nós formos, quanto mais agitados nós podemos, nós mais atrasamos a vinda do Parkinson. Então, o boxe, no caso, entrou nesse sentido. Não parem, não fiquem sentados, porque se ficar sentado, vai terminar indo ficando na cadeira de rodas. Tem que se exercitar. Bom, no estúdio aqui com a gente, Abílio Mobus, pugilista, instrutor de boxe, além de criador e um dos responsáveis pelo projeto junto a doentes de Parkinson, que a gente viu agora na matéria. Mas a atuação do Mobus vai além. Há muito tempo, ele desenvolve em esteio um projeto de inclusão social também de moradores de rua por meio desse esporte. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Tudo bem? Bom, esse, a gente viu um pouquinho do projeto ali sobre, com pessoas doentes em virtude do Parkinson, mas e sobre essas atividades com moradores de rua? Como é que aconteceu? Na realidade, em 2016, eu formei um vice-campeão brasileiro, que é o Taino Ferreira, que na época ele era um rapaz em situação de rua, né, ele participou dos treinamentos, a gente capacitou ele e ele começou a treinar boxe, lutou, foi vice-campeão brasileiro, ganhou bolsa atleta, enfim, e dali então a gente começou a migrar para outras, ramificar o boxe, para trabalhar com adolescente, trabalhar com atletas, a gente já trabalhava na época, e também com idosos. Hoje a gente tem um projeto, esteio, com a prefeitura, que é o boxe para a terceira idade, onde temos duas turmas de quase 30 alunos, que foi bem, é o Taino está ali, na reportagem, que foi bem divulgado, enfim, e tem dado certo. E como é que foi essa experiência de resgatar, essa experiência de resgate, até dos moradores de rua? Na realidade, o que a gente tenta trazer é a oportunidade, oportunizar para as pessoas que não têm acesso ao boxe, que hoje o boxe, além de ser um esporte popular, ele é mais trabalhado dentro de academias, onde já tem um custo maior, as pessoas que não têm condições, não têm como ter acesso. E os projetos, principalmente lá em Stay, onde eu trabalho, os projetos, eles potencializam, esses jovens, até em situação de risco também, e o objetivo é o que é, é tirar eles da rua, resgatar, a gente sabe que tem alguns jovens problemas com drogas, tráfico, então o objetivo maior é tirar esses jovens da rua, resgatar eles. Bom, como na matéria ali sobre o Parkinson, as pessoas com o Parkinson, como é que essa ideia, ela surgiu onde? Na realidade, em 2018, um amigo meu, um técnico de boxe, foi para os Estados Unidos e lá ele fez alguns vídeos, curtos vídeos, que nas academias lá é muito normal o pessoal trabalhar com pacientes que têm Parkinson. E ele me mandou esse vídeo, deu uma analisada, olhei, eu não sabia se era viável, até porque eu nunca tinha ouvido falar, aqui no Brasil também, não tinha essa modalidade. E eu fui, procurei a PUC, na época, o doutor Terra, Newton Terra, que era o coordenador dos cursos de extensão na PUC, apresentei um projeto para ele, ele achou interessante, e a gente executou o projeto lá. Foram três meses de curso capacitando pessoas da área da saúde, da área da educação física, enfim, outros cuidadores formais e informais, capacitar eles para trabalhar os pacientes com o Parkinson, porque na realidade o boxe se torna uma terapia. Ou ele, claro, o Parkinson muitas vezes deixa a pessoa muito rígida, né? Isso, rígida ou tremo. Ou tremo, então a pessoa acaba tendo facilidade ou melhorando isso. na ideia seria trabalhar o que? O equilíbrio, que é uma coisa que as pessoas com Parkinson, falta muito equilíbrio para eles e o boxe, através dos exercícios, a gente consegue trazer de volta a questão do equilíbrio, coordenação motora, enfim, a própria atividade física, a questão de isolamento, porque o paciente, quando ele descobre, a pessoa quando descobre que tem Parkinson, a primeira coisa é o susto, ela tenta se isolar, não quer sair de casa porque está trêmulo, vai segurar um copo no restaurante, enfim, um prato, então a primeira situação é o afastamento e aí o boxe com atividade, com oficina, a gente traz eles para fazer a integração lá com as outras pessoas. Além disso, vocês também têm um trabalho por boxe infantil, com crianças, em Canoas, em Canoas, eu trabalho na escola Vó Maria, é uma escola comunitária, onde a gente faz o boxe recreativo, infantil, com crianças de 6 a 8 anos, a gente tem duas turmas lá de 25, quase 30 alunos, e é uma atividade que já pelo segundo ano consecutivo eu sou convidado a ministrar essas aulas lá. Para conseguir ter mais informações dessas oficinas e até dessas atividades, se é possível, entra em contato contigo, entra com as entidades, com as instituições, de que maneira? Sim, a gente tem meu telefone, depois eu posso passar. Sim, tranquilo. Mas, enfim, pode entrar em contato até com a produção também, o pessoal tem o meu contato, mas o Parkinson, na realidade, aqui na associação, na RICS, eu fui convidado como voluntário na época, e hoje eu já não consigo mais dar conta porque são muitas demandas, então a gente teve o Carlos ali, que é um instrutor recém-formado, é um idoso, que a gente trouxe lá de esteio para fazer o curso, formamos ele na federação e hoje ele exerce a função de instrutor de boxe. Maravilha. E relembrando que também essa atividade do Parkinson, ela é pioneira, nós somos pioneiros aqui no Brasil. Certamente. Abílio Mobus, instrutor de boxe, obrigado pela tua presença. Obrigado. Obrigado, hein? Valeu. TV Esportes vai agora para um breve intervalo, mas a gente volta com um tiro, com arco, natação em águas abertas e agenda esportiva. Até mais. Estamos de volta com o TV Esportes que agora fala de educação e arco e flecha. Em Cachoeirinha, estudantes e estudantes da rede pública participam de um projeto social que utiliza a prática desses esportes, desse esporte olímpico, oficialmente conhecido por tiro com arco, no aprimoramento da concentração e da definição de objetivos dentro e fora da sala de aula. Concentração e foco para atingir o objetivo. Este é um esporte que exige preparo físico e mental e que está ganhando espaço em Cachoeirinha. desde 2013, crianças e jovens têm a oportunidade de praticar o tiro com arco por meio do projeto Alvo no Futuro. Muitos se destacam e passam para a equipe de base de alto rendimento do clube Artemis. É o caso do Luiz Eduardo, que começou no esporte há pouco mais de um ano e já está nesse grupo seleto. Eu descobri esporte por acaso. Eu comecei a fazer as aulas. No início, eu nem achei que ia conseguir chegar tão longe com o esporte, mas acabei ficando no esporte mesmo. Estou buscando em 2024, estou buscando conseguir participar das Olimpíadas de 2024. Essa turma aqui treina seis dias por semana, afinal, os desafios são grandes. O Luiz Henrique está se preparando para uma seletiva em busca de uma vaga no Pan-Americano de tiro com arco que vai acontecer no México em março. Exige muita dedicação, Luiz Henrique? Sim, exige muita dedicação, disciplina, vir todo dia treinar, fazer o treino mental e fazer o treino físico. E foi assim, depois de muita preparação, que ele se tornou campeão das Américas por equipes e campeão brasileiro infantil individual. E esses são apenas alguns exemplos das conquistas desse grupo que hoje conta com 15 atletas. Confesso que lá no início, quando tudo surgiu, eu não imaginei que a coisa ia tomar uma proporção tão grande. Hoje, Cachoeirinha é um dos municípios de referência na formação de atletas de base do tiro com arco e não tem palavras mesmo do quão gratificante é ver hoje homens, já alguns maiores de 18 anos, ter uma conduta, ter toda uma construção ético-moral enriquecida aqui pelo nosso trabalho dentro do nosso plano pedagógico. Mas para ir mais longe, a Associação Artemis está sempre em busca de apoio. Todos os meses, a entidade precisa pagar uma taxa de cerca de R$ 1.800 para se manter vinculada ao Comitê Brasileiro de Clubes. O nosso clube, a Associação Artemis, é uma associação que não tem receita, a gente não tem verba, digamos assim, e a gente depende muito, muitas vezes de doações, de ter que fazer eventos para conseguir ter estrutura, para manter campo, para manter material, ocasionalmente para comprar materiais novos, inclusive. E um dos nossos maiores desafios mesmo é manter essa meninada firme e forte numa instituição que se autossustente. Quem quiser pode entrar em contato com a Associação pelas redes sociais para fazer uma doação e assim contribuir para o surgimento de jovens talentos. Eu evoluí muito enquanto pessoa depois que eu entrei para o Parque Flecha, melhorei bastante nos estudos, basicamente guiou a minha vida. Eu pretendo continuar praticando e chegar nas Olimpíadas. É a meta. Primeiro, para a atleta gaúcha conquistar uma vaga na seleção brasileira durante uma seletiva, Reinaldo Charão foi convocado pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco para integrar a equipe que disputará o Pan-Americano da modalidade de 22 a 30 de março em Monte Rei, no México. A competição vale vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. O Tiro com Arco é um dos destaques da agenda do TVA Esportes. A Federação Gaúcha de Arco e Flecha e a CB Tarco promovem neste sábado, a partir das nove da manhã, a segunda etapa do Campeonato Gaúcho Outdoor 2020. As provas de round duplo e recurvo e de combates serão disputadas no Colégio Agrícola Daniel de Oliveira Paiva, o Cadope, em Cachoeirinha. Futebol 7. As estrelas que se destacaram no Campeonato Metropolitano da modalidade no ano passado, voltam às quadras nesta quarta-feira de cinzas 26. A primeira partida no Gold Sports, zona sul da capital, está marcada para as sete horas da noite, um confronto entre os times da séries prata e bronze. Uma hora depois, começa o duelo mais aguardado entre as seleções da séries especial e ouro. O segundo Tramandaí Night Run acontece neste sábado com largada na Praça General Miller, junto à Avenida Beira Mar, às seis e meia da tarde. A prova foi dividida em quatro categorias, três, cinco, dez quilômetros e kids. Haverá premiação geral e troféus por faixa etária. Um dos principais eventos do calendário gaúcho de provas aquáticas, a Travessia Anado do Rio Jacuí chega à sua nona edição neste domingo em Cachoeira do Sul. A largada está marcada para as oito da manhã em uma embarcação no terceiro batalhão de engenharia e combate. São dois percursos, 300 e 1.500 metros, com chegada na Praia Nova. E quem confirmou sua participação nos dois percursos da travessia é o Francis Mar Siviero, do Clube Caixeiros Viajantes. O nadador master é o idealizador do Nadando pelos Cartões Postais do Rio Grande do Sul. Projeto que acontece em águas abertas de todo o estado, une amor na natureza, consciência ecológica e, claro, atividade esportiva. O blogue foi criado em 2008. O projeto já tem três anos de vida. Nós temos nadadores de 15 a 75 anos no nosso grupo. Nós temos um grupo de em torno de 90 nadadores. Nem sempre todos nadam junto, por motivos particulares. O nosso grupo é aberto. só tem que saber nadar, né? Porque nós não temos uma estrutura de apoio muito grande. Cada nadador cuida do outro, né? Então, nós nadamos com boias, com caiaques, tem caiaques de apoio, mas tem que saber nadar, né? Porque nós, por exemplo, aqui em Belém Novo, nós nadamos em torno de, na ida, 3,5 km para dentro do lago Guaíba, né? Então, a pessoa tem que ter uma performance aquática boa, né? Nós temos triatletas, né? Pessoal do triatlon, nós temos nadadores masters, na maioria, e também nadadores que participam da natação competitiva, que a gente chama, né? Temos um grupo bem variado. O nosso esporte, tu desenvolve capacidade aeróbica, muscular, tu melhora até a tua cabeça, né? Como dizem popularmente, né? Porque tu é um ambiente muito agradável, muito salutar, né? Todo mundo é um ambiente de camaradagem, né? E o nosso grupo de natação não é competitivo. Nós nadamos pelo prazer de nadar, né? Ninguém... Nós saímos para nadar, paramos para conversar no meio do lago, no meio da lagoa. Então, ninguém está competindo com ninguém. A competição é entre nós mesmos, é treinar e nadar, né? Nossos apoiadores comerciais, né? O portal... Bom, nós temos um patrocínio do maior fabricante de roupas tecnológicas no Brasil, é o nosso apoiador, né? Nós temos um apoiador da... Como o mundo é pequeno a natação, o nosso maior apoiador agora é uma associação de... que desenvolve águas abertas nas ilhas Fiji e Nova Zelândia. Então, são o nosso apoiador. Cascais, nós temos um apoio também de uma empresa de Portugal, né? Que colabora financeiramente com o nosso... com o nosso portal, né? Então, já... Ele já... O nosso portal já é mais conhecido, o francissuin.com.br, praticamente fora do Brasil, né? O nosso maior número de acessos são dos Estados Unidos. Estados Unidos, depois a Rússia, Canadá, Brasil em quarto lugar. Se alguém quiser tirar alguma dúvida como nadar, nós respondemos sem problema nenhum. O programa está chegando ao fim. Obrigado pela companhia. Nós voltamos na próxima sexta-feira, sétima da noite. Tchau, até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto